Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você que tá precisando ficar com aquela pele maravilhosa Aquela pele que é assim, macia, hidratada, sem mancha, sem espinha, sem acne, então Mas antes eu vou pedir pra você me acompanhar aqui no meu Instagram, ó, paulaletissa__oficial E também de se inscrever aqui nesse canal, hein? Agora vamos falar um pouquinho sobre essa máscara, como é que é, caseira, vai deixar sua pele firminha Vai tirar as manchas, aquela pele maravilhosa, usando poucos produtos, produtos que com certeza você tem em casa Que é o café e o mel Vamos juntar tudo e vamos ver só que máscara incrível Então amiga, essa é a hora que você vai pegar um papel e anotar a receita dessa máscara incrível Vamos ao passo a passo, que é bem fácil Você vai precisar de café, vai precisar também de mel, tá? No meu caso é mel natural, mas você pode estar usando mel de mercado, tudo tranquilo E um potinho de vidro Vamos colocar aí uma colher e meia de sopa de café Essa receita minha rende pra duas aplicações, tá bom? Então uma colher de sopa e meia de café pra duas colheres e meia de mel Quando você for colocar o mel, você coloca primeiro uma colher, dá uma misturada Depois coloca mais uma colher, dá uma misturada E por final, se precisar, você coloca mais um meio Por quê? Dependendo do mel, cada pessoa aí vai ter um tipo de textura Tem mel que é um pouco mais líquido e o mel que é um pouco mais duro, como aquele meu Aí no caso, se o teu for bem concentrado com o meu, você coloca uma colherzinha de água Que ele vai só diluir, vai ficar aí totalmente macio e vai chegar ao ponto que você quer Mistura bem, gente, mistura muito bem Pode misturar muito bem, fica aí uns 2, 3 minutos misturando Pra que ele misture muito bem mesmo esse mel aí com o café Daí vamos pegar uma faixa dessa de cabelo A minha foi R$1,00, muito baratinha Eu uso pra tudo, pra aplicar inê Pra tudo E ó, também dá pra usar como uma gargantilha gótica, hein Vou pensar num vídeo sobre isso Mas vamos proteger o cabelo, principalmente se você tiver cabelo limpo E não for lavar, tá? É isso que você vai fazer Uma faixinha com arco, qualquer coisa que proteja o seu cabelo Depois vamos pegar um pincel Eu tô olhando pra cima ali porque eu estou me vendo ali em cima, olha só Vamos pegar um pincel e vamos aplicando isso no rosto Com o pincel de maquiagem que tu tiver, menina Depois é só lavar, fica tranquila que não mancha, tá? Vamos aplicando Bota muito café com mel nessa cara aí Pra gente ficar maravilhosa Ficar incrível, ficar diva Aquela coisa, né? Que a gente quer, pele de rica Então bota muito café Nesse momento você vai ficar assim Muito esquisita Vai parecer um zumbi Mas é hora o que? Da gente remover aquela pele morta Então vamos, ó Fazendo massagem com as pontinhas do dedo Pode passar na boca É maravilhoso você passar isso na boca Porque vai esfoliar muito bem Então vamos passando, passando, passando Maciez Se concentra E depois você deixa aí o que? Uns 10 minutinhos Você pode aplicar duas vezes na semana Pra ficar com a pele incrível Essa foi a máscara que eu mais gostei Ela realmente, olha o resultado É de primeira, tá? De primeira Ela clareia Você remove com certeza as células mortas Fica com a pele incrível na primeira aplicação Fica muito macia A pele, olha gente O resultado é potente Eu super indico E eu me apaixonei Viciei e vou continuar fazendo Não esqueça Se você gostou De deixar o seu curtir aí, ó Comenta aqui embaixo Se você tá vendo pelo blog Agora se você tá vendo pelo YouTube Comenta aqui no YouTube também Dá o seu like E se inscreva aqui no canal Pra que eu saiba Que você gostou desse vídeo E eu posso trazer mais receitinhas assim Não esquece não, viu? Antes de terminar esse vídeo Eu vou pedir pra você Ir lá no meu Instagram Paula Leite Se sou oficial Pra gente ficar assim Muito juntinho Muito juntinho mesmo Eu tô aí Arruma 7k E quero a tua ajuda Um super beijo da Pitu Até a próxima Fui!